Uma comitiva do DPEM Paraná e representantes do Poder Público de Pato Branco estiveram nesta manhã, feriado do Dia do Trabalhador, conhecendo o terreno indicado pela Prefeitura para abrigar a cadeia pública, hoje localizada no centro da cidade e há mais de 20 anos um sonho da comunidade em mudar de lugar a estrutura. A nova unidade prisional tem o propósito de utilizar a mão de obra de quem cumpre pena. Temos parceiros no município, aqui em Pato Branco não é diferente, o nosso prefeito Cantu desde o primeiro dia de governo ele nos procurou para criarmos parcerias e é uma parceria que dá certo. Temos vários locais no estado do Paraná e Pato Branco é um dos locais que é exemplo. As pessoas copiam, tanto de Pato Branco quanto de outras cidades aqui da região, esse projeto que dá certo. Nós temos essa parceria, nós temos presos avaliados, nós temos melhorias para a cidade, pessoas sendo inseridas na sociedade, todo preso ele é preso, mas ele não fica eternamente dentro de uma prisão e nós visamos isso, nós procuramos esses parceiros, Pato Branco é um grande parceiro e agora nós estamos na iminência de criarmos uma estrutura adequada para esses presos, temos um projeto, fomos provocados pelo nosso diretor-geral para que viéssemos até aqui e conversássemos com o prefeito porque é um parceiro e eu creio que ele é um dos primeiros a abraçar essa ideia. O Ministério da Justiça tem a tendência e a iminência de nos ajudar nesse projeto e eu creio que tendo esse amparo, tendo esse apoio do governo municipal, nós iremos conseguir fazer uma unidade destinada a presos de trabalho, o preso vai estar aqui e ele vai trabalhar, ele vai vir para cá avaliado, ele vai vir para cá, ele vai trabalhar, ele vai estudar também, ele vai ser inserido na sociedade através do trabalho, através da oportunidade e eu creio que isso é importante, cessa-se ou diminui bastante as incidências ou registros corriqueiros de assaltos, de furtos, de pequenos furtos, nós temos que combater isso. Aqui era o espaço do antigo almoxarifado da Copel, a margem da BR-158 em Pato Branco, na saída já para Vitorino. Um espaço de um pouco mais de 12 mil metros quadrados. A prefeitura adquiriu este ano por um pouco mais de 2 milhões de reais, agora doado para o governo do estado. Muito bom, fora da cidade, muito próximo também, o acesso é fácil e eu creio que foi escolhido, e foi bem escolhido este local, eu creio que será um belo projeto, estamos estartando, estamos conversando, na semana seguinte já virá o nosso engenheiro que faz parte da Secretaria de Segurança, que alinha todos os projetos do governo nessa área, eu creio que com certeza as boas práticas e as boas novidades estão a caminho. A nova unidade prisional de Pato Branco é uma união de forças. Governo federal, governo municipal, governo estadual, uma união de forças. Nosso governador, quando ele assumiu o governo, ele tirou os presos das carceragens. Colocamos em unidades prisionais maiores e só retornamos esse preso para canteiro, ou adequamos os perfis, como vocês viram. Antigamente tínhamos muitos problemas de ordem e indisciplina aqui em Pato Branco, conseguimos mudar o perfil, conseguimos colocar um perfil mais tranquilo, conseguimos colocar presos em canteiros, que até então já não tinha. Criamos esse projeto através do nosso prefeito Cantu, e eu creio que agora para coroar esse belo trabalho, uma unidade prisional adequada para esse fim. O diretor conta que a nova estrutura abrigará um pouco mais de 500 presos. A média dessas unidades industriais é em torno de 560 presos. Ela é uma unidade já desenvolvida, foi um projeto que foi trabalhado, eu imagino aí há uns 10 anos mais ou menos, já visando e adequando esse perfil preso de trabalho. Ele vai ter uma sala de aula, ele vai ter uma sala de estudo, ele vai ter um momento de lazer dele, mas ele está voltado para trabalhar, estudar e fazer um curso técnico, enfim. Aquilo que a sociedade pode oferecer, aquilo que as empresas públicas, privadas podem oferecer, ele vai ter acesso aqui. Só depende deles e a maioria deles aproveita, quase que a totalidade. Nós temos muitos bons números aqui na região e nós conseguimos manter isso, e tendo apoio do Ministério Público, das várias execuções penais, das várias criminais, através dessa boa avaliação e através desses presos também demonstrando interesse em mudar de vida. Essas pessoas querem mudar. O prefeito Robson Cantu comemora o anúncio. Era um projeto que nós tínhamos no nosso plano de governo, tirar o cadeião de onde está, da dignidade também, e dar a profissionalização para o nosso detento. Não adianta nós termos um detento e amanhã depois ele sair e não tem aonde ir e não ter uma oportunidade de trabalho. Esse é um trabalho que o governador Radinho fez muito importante no estado do Paraná. Hoje o governador está preocupado com a pessoa que está numa prisão, sair dali, ter uma oportunidade e não voltar a praticar crimes. O prefeito revela quais os planos de utilização do espaço que ficará vago no centro, hoje abrigando além da cadeia pública, Instituto Médico Legal, Instituto de Identificação e Denarque. Hoje o cadeião ali no centro da cidade para nós. O que nós faremos ali? Onde tem um preso hoje, nós vamos colocar ali um técnico, uma escola técnica, inclusive aqui eu quero até já dar o nome. vai ser a escola técnica Frei Policarpo. Onde os nossos jovens vão ter oportunidade a estudar, se profissionalizar e ir para o futuro com uma profissão digna, com respeito e é isso que nós temos que fazer.